É a polícia lutando para tirar a droga da decirculação e os caras não estão nem aí. Vão preso, saem, vão, vendem mais, vão comprar, vão buscar. A loucura. Como também não para o combate aos produtos piratas. E numa ação da polícia, na manhã de hoje, a coisa acabou fugindo do controle. E se transformando em correria, gritaria, tumulto e confusão pelas ruas do bairro do Alecrim. A repórter Roberta Trindade com os detalhes aqui na tela do Alerta. Caixas de papelão e pedaços de madeira ajudaram a formar o fogo. Desta maneira, os camelôs se manifestaram contra a atuação da polícia. Parte da Avenida Coronel Estevam foi interditada. Os trabalhadores permaneciam irredutíveis. O trânsito ficou congestionado. Os agentes da STTU tiveram muito trabalho para conter a confusão. Ed Cleide ganha a vida como camelô e desabafa. Sou camelô com muito orgulho, porque foi um meio que eu consegui para me trabalhar e ainda colocar mais pessoas para trabalhar. Por que aqui dentro tem pessoas que já errou muito, que já roubou, que já traficou, mas que hoje se regenerou, que hoje virou um cidadão de bem, que hoje quer só o direito de trabalhar. Aonde que está nossos governadores que não chegam para dar um apoio? A gente aqui sabe que o delegado vem na missão dele, ele vem ao trabalho dele. Mas também a gente quer o direito de trabalhar. Por que os governadores não se unem agora? E não dá outra chance para a gente recomeçar com qualquer outra coisa. Não assaltando, não roubando, não matando. Mas sim trabalhando e dando trabalho às outras pessoas que precisam. Aqui não tem bandido não. Aqui tem pai de família. Os camelôs decidiram agora fechar também a Avenida Presidente Bandeira, a antiga Avenida 2. Olha aqui, agora ninguém passa, nem na Coronel Estevam e nem na Presidente Bandeira. Do lado de cá, vamos mostrar, o corpo de bombeiros já chegou no local, porque aqui está queimando muito. Olha, do lado de cá, muito fogo e aí por isso o corpo de bombeiros está no local. A situação muito complicada aqui no bairro do Alecrim. Se perdeu o controle, perdeu o controle e agora não se sabe o que pode acontecer. Até uma ambulância, olha, da Polícia Militar está aqui no local. Essa atitude aqui que a Polícia Civil tomou, eu vou dizer, ela deveria fazer com os grandes produtores de CEDEUS, que estão produzindo em grande escala, agora com esses pais de família miseráveis. Guardas municipais e Polícia Militar tentavam amenizar a situação, mas sem efeito. O corpo de bombeiros foi acionado. Um dos manifestantes jogou um fogo seco em um dos soldados do corpo de bombeiros, enquanto ele apagava o fogo. Policiais correram atrás do rapaz, mas receberam a ordem para recuar. Seu Francisco também é camelô, se mostrou indignado. Eu estou indignado, isso é uma pouca vergonha. Da justiça perseguir trabalhador, a polícia tem que perseguir bandido. Bandido está aí matando e roubando aí, ninguém faz nada por nós. Então nós estamos trabalhando, nós temos todo o direito de reivindicar fogo. E eu peço fogo, 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 fogo. Parte do comércio foi fechado por causa do protesto. Após cerca de uma hora, as duas vias foram liberadas. Os camelôs não aceitaram a operação realizada pela delegacia, especializada em defraudações. Logo cedo, os policiais prenderam três camelôs e apreenderam o menor, que trabalhavam vendendo CDs e DVDs nestas barracas. Em seguida, todos foram liberados. Veja só essa viatura aqui, olha, abarrotada de CDs e DVDs. E não é só essa não. As outras viaturas também estão lotadas de mídias, todas apreendidas aqui no Alecrim. O marido de Marione foi detido. Eu acho que está uma safadeira. É porque tem tantas coisas para ele resolver, vai prender o pessoal que está trabalhando, porque não vai prender os traficantes. Xavier diz que a venda de mídias falsificadas é crime. O cidadão que trabalha com esse material está cometendo crime. Então, perante a lei, ele é um criminoso. Os que são presos são autuados em flagrante e vão responder por crime. Terezinha discorda. A gente não pode andar no ônibus, a gente não pode andar com o celular, a gente não pode andar com nada, é assaltada. Eu acho isso um erro grande, grande, grande. Porque todo mundo precisa viver. Agora, os que vão roubar, eles não pegam os que vão roubar. Eu sou contra, eu sou contra.